É a luz, mas não ilumina suas minicertezas Vive contando dinheiro E não muda quando a lua cheia Pra quem não sabe amar Fica esperando alguém Que caiba no seu sonho Como parizes que vão aumentando Como inseto de volta da louvada Vamos pedir piedade Senhor piedade Essa gente careta Ou gente covarde Vamos pedir piedade Senhor piedade Quis de grandeza Quero cantar só pras pessoas fracas Que estão no mundo em toda viagem Eu quero cantar com vocês Com pastores Eu quero cantar com vocês Eu quero cantar com vocês E a chuva, ó A chuva, ó Tá vindo Somos iguais Geral Então bora em geral Juntos Cantar Comentir Vamos pedir piedade, Senhor piedade Essa gente engareja, gente covarde Vamos pedir piedade, Senhor piedade Lhes dê o seguinte, vamos fazer um negócio Não vamos falar só lhes dê, não, de repente eles vão ficar com tudo Não vão saber usar, então é melhor Vamos pedir que nos dê Melhor nos dê Vamos pedir muita paz, muita luz E muita, e muita Que Deus nos dê muita coragem Essa parada aí E aí E aí